E aí galera, a promoção volta às aulas não para, olha lá, mais um cliente satisfeito, olha lá, sacola da Style lá, ó, saindo lá, beleza? Então não perde tempo não, você que tá aí no YouTube aí, ó, ela já tá chamando os clientes ali também já, tá? Promoção de camiseta, bolas, promoção de... Promoção de meia também galera, tá tendo também os Bonia Big Croc, promoção também do sapatênis, sapatênis social aí, ó, sapatênis social, tá? Sapatênis da hora, bacana, tá? Já vem logo adquirir, ó, sapato sem cardácio, ó, esse daqui já é o top, ó. É uma cor meio de café, marrom meio de café. Dá pra ver o negócio, você já ouviu como é que é? Aí. De novo? Aqui, ó.